Rasgue o meu papel E todas as mentiras que me convenceu Eu não sou mais o seu brinquedo de estar Nem sirvo mais nesse seu corpo Enxugue esse suor Desarma essa armadilha que só te prendeu Descansa e bebe um gole desse meu café Só pra lembrar de vez o gosto O gosto, o gosto dessa sua solidão Foi você quem mereceu ficar assim Eu tentei mais de uma vez me humilhar Retomar desde o início Meio bobo, meio vício Mas você não se entregou E hoje eu sei que o meu melhor Foi cuidar de mim Tão culpado Tão aflito Sem saber que o medo até tira o que há de bom Mas eu deixo de um gole pra você Rasgue o meu papel E todas as mentiras que me convenceu Eu não sou mais o seu brinquedo de estar Não, não Nem sirvo mais nesse seu corpo Enxugue esse suor Desarma essa armadilha que só te prendeu Relaxa e bebe um gole desse meu café Só pra lembrar de vez o gosto O gosto, o gosto dessa sua solidão Foi você quem mereceu ficar assim Eu tentei mais de uma vez me humilhar Retomar desde o início Meio bobo, meio vício Mas você não se entregou E hoje eu sei que o meu melhor Foi cuidar de mim Tão culpado Tão aflito Sem saber que o medo até tira o que há de bom Mas eu deixo de um gole Eita que essa pegou fundo ali naquela questão do amor, né? Gente, essa foi a versão acústica de O Gosto Que tá presente em todas as plataformas digitais Dentro do álbum Eu Então se você não ouviu ainda Corre lá na que você mais gosta Pode ser Deezer e Spotify E ouçam bastante, tá bom? Lembrando que esse aqui é o Esquenta Pro Tempo Não Para Pro lançamento do Tempo Não Para Que tá chegando agora em maio Então, se você ainda não tá inscrito no canal Me dá esse presente Clica no botão aqui embaixo E se inscreva Porque assim Não tem hipótese nenhuma De você perder esse lançamento Tá bom? Muito obrigado E a gente se vê já já Tchau 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 Tchau